Já tenta ver se sede ao teu irmão perdoa Assim falou o mestre ao ser interrogado Se tu perdoarei serás abençoado E bem-avendurado sobre-me é o perdão Bendito, irmão amado, no grande amor de Cristo Te busca excelente, eterna caridade Caminha na justiça, na paz, na santidade Em toda humildade, sublime é o perdão De teu irmão avalarei De um coração sincero Terás a vida interna Na celestial cidade Embora o ofendido Suporta a tua piedade Conserva a santidade Sublime é o perdão Perdoa-te, irmão De todo o coração Assim terás cumprido O santo mandamento Também terás perdão E paz no coração Por Deus terás bem Cristo Sobre-me é o perdão Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Lá Glória a Deus Glória a Deus